Diz aí galera, mais uma vez hoje, trazendo mais um 1450 Esse aqui é daqueles modelos que deu problema na FM E a gente colocou uma plaquinha aí, salvadora Uma plaquinha que além da FM, ela é Bluetooth E ela também é USB Beleza? Vou falar mais sobre ela, mais sobre o aparelho Mas antes, ó Pessoal que tá curtindo o vídeo agora aí Galera, se inscreva em nosso canal, tá? Se inscreva em nosso canal Ative o sininho aí pra vocês receberem as notificações Dos vídeos assim que postamos aqui nos aparelhos Você já recebe aí, tá? Tem que ativar o sininho, tá? Senão você não recebe Ative o sininho, aparece o título lá De repente um aparelho aí bacana que você tá procurando, tá? O aparelho nosso daqui é tudo show de bola mesmo, tá? Aparelhos aqui dos anos 70, 80 e 90 Show de bola? Ó, o que mais? É isso aí Eu acho que já falei, né? Vamos começar aí Ó, esse aqui é o 1450, né? Pra quem não conhece Eu sempre começo Eu começo pelo Beabá Porque tem muita gente que tá vendo o vídeo pela primeira vez E conhecendo esse aparelho pela primeira vez Por incrível que pareça, né? Tem gente que já tá, né? Enjoada de ver, né? Esses aparelhos Mas tem gente que tá começando agora aí E tem que aprender desde o início, né? Ó, esse aparelho aqui É um aparelho dos anos 80 É um receiver, né? Foi colocado FM nele aí Mas a FM não deu certo, né? Uma FM digital dos anos 80 Não deu certo Então, pra ele não ficar um amplificador, né? Normal Que você tirar a FM Fica um amplificador normal, né? A gente substitui a antiga, né? Pela essa mais moderna aqui Que além da FM Ela vem Bluetooth e USB, tá? Melhor com a plaquinha Do que sem nada Né, galera? Concorda ou não? Tem gente que não concorda Mas enfim Tamo aí Pra oferecer de tudo Pra galera aí Então vamos lá, ó Essa plaquinha Eu falei, né? Ela tem FM Bluetooth E auxiliar, tá? A gente vai testar Todas essas funções nela O aparelho Eu entrei usando auxiliar, tá? Tem um PC aqui no auxiliar Então Tamo curtindo o auxiliar agora Vamos curtir Vamos fazer as partes aqui As entradas físicas dele Que é o auxiliar e fono Tá? E tape Depois a gente deixa a plaquinha pro final Show de bola? Então tá, ó Esse é o auxiliar Beleza? Vou testar a parte de amplificação dele, tá? Aqui, ó Eu vou zerar o agudo Vou zerar o médio Vou zerar o grave Vou dar um Vou aumentar aqui um pouquinho o volume O agudo, ó Esse é o agudo Muito show de bola dele Médio Grave muito bacana Ó, falar em grave Ó Eu gosto muito de testar as potências Aqui dos amplificadores do Receiver Ligando as caixas, sabe? É, tem gente que vai muito pela parte técnica, né? Quer ver lá quantos watts que dá Enfim Eu gosto de testar na prática Como ele se sai, né? Enfim, ó Esse amplificador Ele é de watts médio, né? Mas, ó Tá ligado quatro caixas nele Tá trabalhando em quatro ohms aqui, ó Eu liguei ali, ó Duas gradientes Que dá cem watts cada uma E mais duas polivox Que dá mais cinquenta watts cada uma Então são trezentos watts de caixas E ele tá, ó Qualidade show de bola Então, ó Eu gosto muito de testar os aparelhos assim, tá? É aparelho aqui Dá em torno de Cinquenta watts por canal Em Em oito ohms Deve dar uns Setenta e oitenta Em quatro ohms Mas, enfim Eu gosto muito de ver Assim Como ele se sai Na hora do Que tá trabalhando, ó Ele tá ligado aqui, ó Já faz mais de uma hora Tá gelado Com quatro caixas Tá aí o som bacana Não tô lá, né? Tô trabalhando com som mediano Mas, enfim É por aí que eu É assim que eu vejo Os aparelhos vintage, né? Então vamos lá Ó Esse foi o auxiliar, né? Testamos as bandas aqui Agora eu vou testar os canais dele, ó Esse é o canal L E o canal R Ó Aqui ele tem mono estéreo Aqui tem o reforço de grave, tá? Que tá acionado Aqui tem o high cut Que é uma atenuação de agudo, tá? E esse aqui é o tape monitor É a entrada tape lá atrás Quer ver? Eu liguei o tape deck Você pode ligar qualquer aparelho, tá? Pode ligar tape deck DVD É... Enfim Menos Toca disco, né? Aqui, ó Sistema de caixa dele, ó Sistema A E sistema B Aqui tá as gradientes, ó E aqui tá as polivoques, ó Quatro caixas ligadas Sistema de caixa é uma coisa Balance, canais são outros, tá galera? Aqui no sistema A Ele tem LR No sistema B Tem LR Quando você vai usar só duas caixas Liga só num sistema Ou só no A Ou só no B Beleza? E usa o balanço aqui normal Tá por aí Vamos lá Vamos dar sequência Ó, tá no auxiliar Eu já vou abaixar o bracinho do Do toca disco ali Pra gente A gente testar o fono dele, tá? Ó, vamos tirar do monitor aqui, ó Tirei do monitor Voltou pro auxiliar onde tava Cês sabem, né? Pra funcionar essa chave aqui O monitor tem que tá Desativado Se ativar o monitor Essa chave aqui não funciona Então vamos lá, ó Vou passar pra fono Esse é o fono dele Ligado no gradiente? Não, ligado Eu hoje eu liguei um Novamente meu Samsung aqui, ó Fono dele muito limpinho, tá? Seria um tipo de ruído Seria um tipo de ramer Galera, enquanto curte ali O fono vai rolar Eu vou falar uma coisa pra vocês, ó Essas alças aqui, ó Elas estão apenas encaixadas aqui Eu estou vendendo as alças Sempre separadamente, tá? Pro pessoal que compra o aparelho, ó Então vamos aqui, ó Vamos tirar essa aqui, ó Vamos tirar uma Alças novinhas mesmo, tá? Quem tiver interesse Quem tiver interesse em comprar com alças A gente faz um preço bacana aí, tá? Então essas são as alças Do 14,50 Que é a mesma Do 360, beleza? Então vamos tirar ela da frente aqui, tá? Eu só deixei ali pra vocês verem Como que ele fica bonito, né? Gosto muito de alças, né? Tem gente que não curte Tem gente que não precisa Mas tem gente que curte e precisa, né galera? Então tá, ó Testamos o auxiliar fono O monitor já testamos Então tem pideia aqui lá Agora vamos testar essa plaquinha Pra usar a plaquinha Você vai deixar aí FM multi Ou FM normal aqui Tanto faz O multi é normal Funciona a plaquinha, tá? Vamos deixar aí FM aí A hora que eu passei pra FM aqui Pulou pra plaquinha Qual é a função da plaquinha Que tá sendo executada agora, ó USB, tá? Então Tá rolando o pendrive aí, ó Pra você Operar a plaquinha Você pode operar Pela plaquinha mesmo Pela própria plaquinha Aqui, né? Tem aqui o avanço O retrocesso O modo, né? O modo que você vai trocar FM Bluetooth, né? Auxiliar, enfim E aqui também tem, ó Modo aqui Então todas as funções Que tem lá Tem aqui, tá? Busca da FM, tá? As buscas são feitas Pelo scan aqui, ó Aqui as buscas São feitas pelo Esse sinal de play aqui, ó Você segurando ele Também busca Eu vou fazer a maioria Pelo controle aqui Que eu acho mais fácil Pra mim poder operar aqui, tá? Ó Pra você trocar as faixas Por exemplo Das músicas do pendrive É nessas flechinhas aqui, ó Também você troca As estações de rádio aqui Na hora que tá Na função FM Beleza? Então vamos lá, ó Trocar de música aqui, ó Esse é o pendrive, tá, galera? Mais uma Tem que direcionar, né? Show de bola? É isso aí Então agora a gente vai Pro modo aqui, ó Ó Antes de pular pro modo lá De De Brutu Aqui, ó Essa plaquinha Ela tem volume aqui, tá? Olha lá, ó Ela tem um volume Você pode abaixar ela Ou pode deixar no último Aí eu aconselho Deixar no último, tá? Vamos lá Vinte e cinco Vinte e seis Vinte e sete Até no trinta Deixa no último E você Controla o ramificador Tá bom? Ela tem também EQ aqui, ó Ó EQ1 EQ2 Tem alguns Equalizadores aí Pré-programado De fábrica Também deixei no nada Ali, mas Deixei no zero Tá? Mas é a opção Que ela tem O que mais? É isso aí Agora vamos no modo Aqui, ó Ó Esse aí é FM Tá? Pra você Chegando aí O aparelho Se você adquirir Um aparelho Esse aparelho Ou igual a esse Chegando aí Você vai apertar O scan, né? Vai pôr em FM É lógico E vamos apertar O scan, ó A hora que você Coloca Ó Você coloca o scan Ele vai buscando Todas as rádios Que ele encontra aí, né? Ao mínimo Ao mínimo Grau de frequência Aí ele já tá Memorizando, né? Nem todas Fica limpinho, né? Porque ele Ele vai Memorizando O que ele acha Olha lá, ó De P1 Até O que ele encontrar Cada P É uma rádio, ó P10 Enfim Vamos deixar aí Até no final aí Que é o 108 E, né? Tarará Vamos lá Depois que ele termina As buscas Ele volta lá Na número 1, tá? Já tá no final já 102 Aí ele volta Na número 1 Aí você vai Trocando aqui Na frechinha A que você acha A de sua preferência A que você achou Que fica melhor aí Olha lá P1 88.3 Foi a primeira Vamos trocando Olha lá P2 Ele memorizou Duas Na P2 Olha lá P3 92.3 Vamos trocar Ó A recepção Dessa plaquinha Ela é Vamos dizer aí Sem Sem exagero aí 3 a 4 vezes Melhores do que a original De recepção, tá? A potência dela De recepção É 3 a 4 vezes Mais do que a original Vamos ver mais um aí Vamos lá P5 P5 Aí tá vendo, ó Talvez Algumas Algumas fica Não fica 100% Porque Ela vai Ela vai buscando O que ela acha De ondas Aí ela vai Mas é muito FM, galera Aqui na minha região Aqui, ó Quando é um receiver Normal aí É 2, 3 Aqui, ó Inúmeras Beleza? FM testada? Show de bola Ó Deixa eu falar uma coisa Essa plaquinha aqui, ó Ela tem Um liga-desliga Aqui Físico Se você quiser deixar Off Você pode deixar Mas não precisa, tá? Você desligando o aparelho Ela vai desligar Então você pode Deixar ela sempre no on E se você deixar no off Você ligando o aparelho Ela não vai ligar Vai ter que ser manual Então eu aconselho Deixar sempre no on Tá bom? Vamos no mote de novo? Vamos lá Auxiliar, ó Auxiliar Aqui de baixo Tem uma entrada física Para você colocar um cabinho Não coloquei nada Porque é muita entrada É um cabinho Tipo PC aí Você pode ligar O que você quiser Vamos mais no mod Blue Blue tool, ó Eu deixei já pareado Quando você Liga o aparelho Que não tá pareado Ele fica piscando O tempo todo Até você parear Tá? Beleza? Você vai parear Pareou Ele Ele Para de piscar Beleza? É... Vamos testar, ó Tem um celular ali, ó Tá pausado, tá? Deixa eu... Deixa eu deixar de longe Aqui, deixa eu dar um play aqui, ó Aí Esse é o bruto dele, ó Galera, ó Pode falar o que quiser, né? Mas é bacana, pô É bacana você ter um... Um aparelho desse aí Com uma plaquinha dessa Às vezes você quer... Né? Ouvir uma coletânea aí Não quer ficar trocando, né? Você coloca o pendrive Esse pendrive aqui mesmo Tem 300 músicas, enfim Você pode ficar o dia inteiro Festando aí Não precisa mexer Em troca de música, né? O bluetooth também É FM Enfim, né? Quem gosta aí Da linha Gradiente Quer um receiver 14,50 Vai ter que se sujeitar A usar uma plaquinha dessa Ou ficar com a FM aí Né? Sem funcionar Enfim Eu acho que não é legal Eu gosto Chegou aqui o 14,50 Não funciona Toma a plaquinha nele Beleza? Vamos lá Acho que testamos tudo, né galera? Testamos tudo Testamos o bluetooth Testamos a FM Testamos... Testamos... Só o auxiliar que não O auxiliar é só colocar o cabinho Beleza? Galera É isso aí, tá? Vamos voltar de novo aqui pro FM Fono Auxiliar Auxiliar tá o PC Vamos voltar de novo pra plaquinha Vou escolher as músicas aqui, ó Aqui, ó Dá pra adiantar, né? Vamos adiantar aqui Fazer uma gracinha aqui Vamos ver Vamos ver Depende da internet, né galera? Legal, né? É isso aí galera, ó Então assim, ó Quem tiver interesse, tá? Quem tiver interesse no aparelho Tá? O aparelho tá um show, tá? Quem Precisar das alças, tá? A gente vende a parte aí, tá bom? A gente faz um preço bacana nas alças Vai com alça Vamos trocar a mão aqui Vamos trocar de novo pro forno Ah, vamos deixar no auxiliar agora Então, uma música mais rápida aí Galera, é isso aí, ó Show de bola Hoje foi um pouquinho mais longo, né? Porque o aparelho tem muitos recursos Tem muita entrada E, enfim Quem tem interesse no aparelho Tem paciência Fica até no final aí Galera Forte abraço Tá? Ó Esqueci de falar Na descrição vai ter o link, tá? Se você quiser comprar Pelo site Vai tá anunciado Se você quiser comprar diretamente conosco Lógico que a gente faz Uma coisa melhor aí Show de bola, galera Fiquem com Deus Deus abençoe a todos Galera Se inscreva aí, galera Se inscreva aí Pra gente tá sempre junto Em todos os vídeos E ativa o sininho, hein? Alô, galera Show de bola Até mais Tchau 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 Tchau